Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixou fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando laser Vocês, aqui o bicho vai pegar, joga o louco alto quem tá vindo Geral, 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 geral Vem, 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 vem Só tem duas outras Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ninguém sabe o que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Satisfação, ODA, boa noite pra geral, certo? Mais uma terça-feira, todo mundo vivo, graças a Deus E acabou, brincadeira, tenho sem a dó Você é afromax, eu sou lírico, golzinho max, B.O. Sabe que cê não entende o B.O. Quanto mais rima boa pra você que eu viro o nego do B.O. Oh, sabe mesmo assim eu vou seguindo na sina Se fuder o que hoje a rima é foda o Catarina Cê sabe que tá assim eu vou gostando Tocando o piano, batendo no afro-colombiano Assim que eu tô hoje, então cê entende bem Porque sua rima boa aqui não vai além Hoje cê perde de barueria até grajar o X Hoje o Afromax vai ficar igualzinho o Afromax Geral que eu vou pra cima Tá frio meu Geral que eu vou banquecer que esquentar Peraí, peraí, peraí Dudão, peraí Dudão, rapidão Geral aqui no meio, levanta a mão por favor Na moral, obrigado aí família, é isso Pô, cê é louco, mano É nem si que é vibe também, irmão Vão, 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 vão A Rucolombiano Aí você se engana Meu rap é raiz Karol colombiana Essa você não pega rima, eu tenho na minha essência Rimografia e slim, trago rima nessa essência Essa você não pega, por isso que é sapiência Batalha é terminal, eu faço o que é quinta essência Nemano, B.O. Cê sabe, encurde o pavio Eu ligo o porto turbo pra bater É Max Gil É isso que eu faço Hoje cê vai morrer Tá ligado, Nemano, Rimano Por isso não tem o seu proceder Tipo, faço Nemano, Rimano Agora cê perde, Messinha, tabaque Vou te bater, já ganhei resposta O massacre vem no ataque É isso que eu faço Cê sabe, não é mesmice Se contente, primeiro do ranking Hoje você vai ser no máximo vice Ai, 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 ai Vamos lá Barulho para as rimas de Reféu Afromax 1 a 0 Afromax Terminou, começa Ai, família, quem não levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão O que vai acontecer, Yuri? Quem não levanta a mão, Yuri? É, vai cair no carro Não é Max B.O. Você aqui só deu guela Eu sou V3 dando pau no tagarela Essa cê não conhece Por isso que já estiga V3 é sapiência Verso versagem e vida É isso que eu faço Rimano com conções Tocando cada alma Rimano em corações Por isso não é grito Eu rimo com razões Não precisa nem gritar Só quero as emoções É isso que eu faço Isso que é visão Né, mano? Por isso que agora se retire Tudo que eu faço vai Além do que cê vê Vai dentro da pineal Que se exploda sua íris Eita Sangue nos olhos Literalmente, hein Repel Vai morrer Bota ele Vai morrer Vai morrer Vai morrer A iris tá aqui Você não ataca Porque cê tá ligado Que pra mim Você é um fraco A iris tá aqui Eu acerto no meio Da série Pra poder falar Que com a iris Eu te acerto em arco Então, mano Entende agora Pelo amor Cê se confunde Que o arco-íris Não é sete cores É muito mais que isso Então pode crer Porque sua mente Vai ver aquilo Que você consegue ver Ah, você O vice do ranking Tudo bem Então cê entende O bang que vai além Eu vou ser vice Vou ser o primeiro Se assemelhe Mas ao contrário de você Eu vou permanecer nele Então Cê tá ligado Nessa maldade Não é querendo Vim pagar de desumildade Só que é assim Que se constrói a sua Na cidade Fica quieto Constrói de certo Pra ter sua oportunidade Terceiro 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 E aí, meu mano Refel É tu que começa Quem que é terceiro Rodem muito louco Grita Sangue Sangue Ai Yuri O que que vai acontecer Com quem não levantar a mão Quando eles for cagar A gente vai dar o dedinho assim Joga o furo É só um vídeo mais pesado Da tribo Que incendia em ser batalha Não tem É só um vídeo mais pesado Da tribo Que incendia em ser batalha Não tem Isso é batalha Não tem Aí, aí Se torre com sapiência Que petulância Tô com um fone Envolvidão Cheio de elegância Sou agora Quem pegou Na questão É sapiência E eu te bato O rim com Volante do timão Volante do timão Só que não se destaque Porque cê tá ligado Os preto aqui é chave Por isso que eu faço Sempre com a consciência Te batendo com a lança E com Sapiente Os preto é chave sim Improvisado Os preto é chave Pra quebrar a cabeça Desses crespos cadeado Então, então Assim nós improvisa Na questão de cabelo Porque na rima Nós não alisa Alisa mesmo não Você só mandou mal Não vai ver o arco-írio Eu sou a aurora boreal É isso que eu faço E marketing instiga Você tá muito fraco Com a rima que é sadia A aurora boreal Não vai ter guerra Ela sai do chão Não passa de um pedinho Na terra Aê Então Eu falo Tenha dó Eu sou Portugal Magna Minha energia é maior Sua energia é maior De você Eu tenho dó Tá ligado Né, Rafael Que rimando Cê tá de toca Porque cê tá ligado Cê é fraco Pra caralho Sua coco tá vazia Deve ser a terra oca É terra oca Então não explana Porque no mundo redondo A sua terra Explana Então Cê tá ligado Tenha dó Então Cê tá ligado Que na rima Cê não segurou o B.O Não segurei B.O Cê se perde nesse plano A coordenada É matar na abcício Cartesiano É só você não pega Rima aqui Que é mais prática Se você levar firmeza Já te dei aula de matemática Barulho pra batalha Vamos lá Faz atenção Barulho pra aqui Curtiu as rimas Do Refel Afromax Então deu Refel 2x1 Palmas pro Afromax aí Família Tchau Tchau Tchau